Bom, tá aí a parte frontal do bichinho, vocês vão desculpar a câmera aí na mão, mas aqui tá aí o bichinho sem o painel frontal, né, sem as six screens e sem os botões, né, na realidade, só pra gente dar uma olhadinha aqui, rapidinha, aqui a tela, aqui a tela do bicho, absolutamente fantástica, enorme, a parte do USB, USB frontal aqui, um pouquinho arrebentadinho aqui, eu não sei se vai dar pra ver na câmera, mas um pouquinho torto aqui, definitivamente esse USB aqui, essa portinha USB aqui já viu dias melhores, interessante, o produto era remanufaturado quando eu comprei, então, enfim, tem aí seus detalhezinhos, aqui o botão liga-desliga, tem dois ledzinhos, dá pra ver lá no meiozinho, tem dois ledzinhos pequenininhos e o botão tipo, botão de borracha, né, bastante típico, né, com os contatos em carvão, grafite, ou carvão, enfim, que fazem os contatos na placa de circuito impresso, naquelas membranas, membranas não, naquelas vilosidades ali, né, do cobre, né, isso aqui basicamente é, às vezes é folheado a ouro, às vezes é apenas cobre, então, a gente pode fazer uma limpezinha aí, todos os botões na parte lateral esquerda também são tipo soft, você vê as vilosidades, eles estão um pouquinho sujos, então eu vou dar uma limpada neles, aqui os botões, obviamente, da parte direita da tela, aqui estão os contatos, né, todos os, toda a sessão aqui de entrada, canais de entrada e trigger, frontais, os BNCs frontais, com toda a seleção, e uma coisa bastante interessante, como eu havia dito aqui, ups, desculpa aí a sombra, tem um, não sei se vai dar pra ver aqui, o fiozinho, o conjunto de cabos que se conecta na placa lá, que eu havia comentado mesmo, que eram pra seleção dos, esses cabos aqui, muito provavelmente, são pra seleção dos, dos, da, pra alimentação das pontas ativas, né, das pontas de prova ativas, e pra seleção também, é, ponta X10, X1, X100, etc, 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 tá aqui uma outra conexão lógica também pra esse panel frontal aqui, o panel frontal é destacável, e aqui estão as conexões todas por baixo, e os BNCs, evidentemente, vão pra sessão analógica, pra placa que a gente viu anteriormente, esses BNCs aqui são fundamentais pra isso, e aqui estão a série de encoders, né, encoders com, alguns encoders com, com parada, como os encoders dos canais, alguns encoders sem parada, são o que desrodam, na realidade ali, parada é como se fosse steps, né, não sei se vai dar pra ouvir aqui, e esses daqui, não tem parada, eles rodam livres, né, então foi uma das coisas, um dos motivos pelos quais eu, eu abri essa parte frontal aqui, foi justamente pra substituir o encoder de seleção, o encoder da Alps, eu substituí esse encoder, que é um encoder livre, mas quando você tá escrevendo coisas, escrecendo coisas em menus, o encoder com parada é sempre muito melhor, aqui o jog dial, pra você navegar na memória, esse aqui é um jog dial bastante, bastante grande, bastante complexo, tem vários fios aí conectando-se e tal, e aqui mais uma vez, todas as entradas aqui, os três botões, os quatro botões, do topo aqui, isso daqui na realidade, uma barbeiragem de montagem, no final das contas, isso aqui me deu um trabalho remontar, porque, porque a empresa, quando eu fui remontar, quando eu fui levantar essa placa, pra soldar esse conector, retirar o, conector não, retirar esse encoder, toda essa seção aqui, tava com, tava presa com, com cola de silicone, etc, então o cabo arrebentou, eu tive que levar, e ressoldar esse flat cable aqui, pequenininho, nessa seção aqui, só que a montagem, extremamente mal feita, de fábrica, e eu não pude, não conseguir, enfim, fazer muita coisa aí, pra, pra modificar isso, então eu tive que remontar, do mesmo jeito da fábrica, mas deu um belo trabalho aí, enfim, eu vou dar, aqui é só uma, panorama central, frontal, e é isso aí, um detalhe interessante aí, é que, eu fiz a montagem aqui, do encoder, né, com paradinhas, mas eu esqueci de mostrar, aqui um encoder, um outro encoder, que não está montado, e este botão, não aparece no painel frontal, esses dois, esses dois elementos aqui, são pra, versão MSO, que tem um analisador lógico, então, esse jog dial aqui, jog dial, esse encoder, faz aí, as funções do, 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 do MSO, né, do, do analisador lógico, bom, é isso aí, vou dar uma limpadinha, com o, opa, tá aqui, vou dar uma limpadinha nos contatos, com o Deoxy Gold, e normalmente, o que eu faço, como eu só consigo encontrar, a versão spray, eu normalmente, a gente normalmente faz o que? sprayer na pontinha do cotonete, e limpa, com os contatos, se sprayar na placa, vai fazer uma sujeira danada, enfim, é isso aí, bom, tá aí, a vista do último, subsistema, do, do osciloscópio, que é a fonte de alimentação, ah, blindada, razoavelmente blindada, mas, ainda com as, com as aberturas para a ventilação, obviamente, porque isso aqui é o, é uma parte de alta potência aí, do circuito, e uma coisa bastante interessante aqui, bom, dá para notar que a chapa foi, foi dobrada, a chapa de alumínio, isso aqui é alumínio, foi dobrada, de acordo com o projeto, você vê que tem aqui uma, uma parte conectada, conectada, ligada aí, mecanicamente, a ponte de, ponte de retificadora de entrada, enfim, os cortes aqui, correspondem aos, os conectores, enfim, e um outro detalhe, muito interessante, é que essa, essa, essa peça de plástico aqui, bom, aqui não sei se vai dar para ver muito bem, mas, existe uma, uma peça plástica aqui, que na realidade, e tem um transistor, um parafuso aqui, ela na realidade, ela pressiona, através desse parafuso, componentes de potência, em encapsulamento TO220, né, ele pressiona eles contra, a chapa de alumínio, então usa a chapa de alumínio externa, a blindagem externa, como a dissipador de calor, é uma maneira, eficiente aí, barata, de se, de se prover um dissipador de calor, sem aumentar o custo, e a questão aqui, principal também, é que fazendo, empregando esse método, ou seja, empurrando os componentes, contra a chapa, sem colocar aquele parafuso tradicional, no meio, do dissipador de calor dos TO220, garante aí, uma uniformidade mecânica, de contato mecânico, contra a, contra o dissipador, existe literatura sobre isso, vou ver se eu, se eu linko aí, mas, mas então essa chapa aqui, eu não sei se vai dar para ver, existe uma chapinha, uma partezinha metálica, de plástica, e quando você põe o parafuso, ela empurra, os bichinhos contra, o dissipador de calor, vamos, vamos subindo aqui, tá aí, a peça plástica, a peça plástica aqui balançando, e, então aqui, os dois componentes, que precisavam, da dissipação térmica, e estão envolvidos, envoltos em silicone, então, na realidade, que garante isolamento térmico, e, ao mesmo tempo, isolamento, mas, ao mesmo tempo, garantindo a condução térmica, isolamento elétrico, digo, isolamento elétrico, e condução térmica, é isso que é o importante aí, enfim, estamos aqui, na entrada da fonte, aqui vamos começar, aqui a entrada da fonte, né, entrada de, os três terminais, né, fase neutro e terra, a ponte de alimentação, ponte retificadora principal, com grandes chokes, aqui, de filtro, todos conectados, aqui, mecanicamente, com cola de silicone, esses, esses grandes componentes, em geral, tendem a vibrar, em transporte, etc, e aí, tendem a se, de soldar, do, da placa de circuito impresso, por isso que, grandes componentes, em geral, tem silicone aí, um outro detalhe, que eu não gostei tanto, é o fusívelzinho, um fusívelzinho pequeno, fusível de circuito impresso, então, o que significa, que se o fusível, vai para o espaço, você tem que trocar, você tem que trocar, não, você tem que abrir, o equipamento, que não é, tão desejável, aqui, aqui, estão os dois capacitores, os dois capacitores, a X, a, a, um varistorzinho, e aqui, segue, segue, a frente aqui, estão dois transistores, os dois transistores, chaveadores principais, da Fairchild, então, são, dá para notar, que é um, que, enfim, o pessoal não gastou muito, não economizou tanto, aí, na confecção do produto, aqui, eu não sei se vai dar para ver, esse aqui, é um controladorzinho, é um controladorzinho, da Infine, o ICS, alguma coisa, depois eu vou botar o link, aí embaixo, é um controladorzinho, de fonte chaveada, que está chaveando, esses dois carinhas aqui, e passa, evidentemente, para o transformador principal, para chegar na seção secundária, os capacitores, os grandes capacitores tanque, aqui, do circuito de entrada, são o Nishikon, então, o pessoal não economizou, aqui, esses capacitores tendem a, Nishikon, é uma excelente marca, e aqui, está a seção, deixa eu virar aqui, a seção de saída, a seção secundária, aqui, com os capacitores de filtro, e os choques de saída, aqui, tem regulação de tensão, e etc, e aqui, opa, aqui embaixo, o reguladorzinho, o reguladorzinho de saída, qual é o problema? Capacitores, aqui na saída, eles economizaram, aqui, são capacitores Capson, esses capacitores Capson, eles são famosos, por não terem uma boa reputação, de durabilidade, ao longo dos anos, eles tendem a abrir, enfim, perder eletrólito, então, eu vou considerar, os capacitores ainda parecem bons, mas eu vou considerar, se eu vou trocar, esses capacitores, ou não, vamos ver, mas enfim, placa típica, construção, essa aqui, na realidade, um pouco atípica, na realidade, típica pelo fato, de ser uma fonte simples, uma fonte regular, um pouco atípica, pelo fato, de ser face dupla, em geral, essas fontes, são feitas em face simples, mas nota-se aí, que foi, evidentemente, aparentemente, foi projetada, pela própria Rigol, então, tem aí, uma, tem aí, uma certa, uma coisa interessante aqui, tem uma, um nome de projeto aqui, Falcon Power V2-01, então, é possível que esse seja um projeto, que, que abrange uma, uma gama maior aí, de, de, de produtos, né, ah, um outro detalhe, muito curioso, dá para notar aqui, a gente vai dar uma olhada do outro lado também, são, cortes na, na placa de circuito impresso, a fonte já foi bem feita, assim, cortes na placa de circuito impresso, entre os terminais dos transistores e chaveadores, isso é muito importante, que você reduz a, a, a possibilidade de, 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 de saltos aí, de, 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 saltos não, de arcos, né, tá aqui, os transistores, então, aqui tem os cortezinhos feitos na placa, e aqui, a face posterior da placa, né, com, tradicional também, tá aqui, a, muito bem indicada, a divisão entre a parte hot, a parte de alta tensão, e a parte de baixo, evidentemente isolada, com cortes, e isolada, com os isoladores ópticos, e aqui tem, se você vira, tem outros isoladores ópticos aqui, e aqui do outro lado da placa também, então, no final das contas, a placa, tá muito bem feita, com grandes áreas aqui, com solda, pra aumentar a capacidade de, de corrente, né, aqui também na entrada, aqui no circuito de entrada, grandes áreas aqui, com estanho, pra, aumentar a capacidade de corrente, enfim, é isso aí, a fonte de alimentação, do DS4000, tá aí, em toda a sua glória. Bom, tá aí, só uma vista, do, do ventilador, que eu troquei, eu troquei, por um modelinho, um pouquinho mais, mais silencioso, do que o original, né, tive que refazer a soldagem, isso aqui, tem tacômetro, enfim, eu tive que tirar algumas coisas aqui, do bichinho, mas o importante aqui, é que eu botei o ventilador, em, uma suspensão, tentando aqui, minimizar um pouco, uma suspensão de espuma aqui, tentando minimizar um pouco, o ruído de vibração, no chassis, vamos ver se o, se o volume do ventilador, se reduz aí, né, o ruído, né, do ventilador, se reduz, e, espero que, que com isso, tenha, a gente conclua aí, os reparos, pelo menos, a redução de ruído, né, sem prejuízo, para o, para a performance térmica, do bichinho. Bom, estou aí, chegando mais a, chegando aí, a final da jornada, só mostrando aí, dando uma panorâmica, no osciloscópio, agora, com os, os dissipadores de calor aqui, que eu peguei, os quatro, parece até que é um só, e, aliás, parece até que é um comum, mas, ele tem quatro dissipadores de calor aqui, da termalói, que tinham, que são colocados, nos quatro conversores AD, e, e os quatro dissipadores, para as Spartans. Os quatro dissipadores, dos conversores AD, tinham, já, o adesivo térmico, então, foi só, tirar, a coisa protetora, como uma fita, e, colar, os bichinhos. os, os outros quatro, aqui, não tinham, não tinham, o, a pasta térmica, né, a, digo, o adesivo térmico, então, eu usei um produto, chamado, Arctic Silver, eles têm, várias, em, várias, vários modelos, de, 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 de pasta térmica, e tal, e, neste caso, na realidade, é um adesivo, um adesivo térmico, né, Thermal Adhesive, Então, neste caso aqui, é uma, é simplesmente uma cola, que, efetivamente, não, é, não barra, a tempera, a transferência, de energia térmica, de calor, né, semelhante ao que eles fizeram no outro dissipador ali, né, só que o outro é uma coloração um pouco diferente, uma coloração branca, esse daqui, aqui, como dá pra ver um pouco, é uma coloração mais acinzentada do Arctic Silver, aqui, esse aqui foi o, só a tampinha que eu usei pra misturar, os dois componentes, mas tá aí, mais a miúde, então aí, os, os dissipadores, ah, bem colocados, nos componentes de alta, ah, vou terminar de montar o osciloscópio, e vou botar o bicho pra funcionar, bom, tá aí, chegando ao fim de mais uma jornada, uma longa jornada, ah, no DS4014, foram vários dias aí, dele aberto, a gente fazendo, os detalhes, os, as modificações, aí, só pra ter certeza, de que tava tudo, bem, bem, bem feitinho mesmo, ah, então, eu tô testando aí, usando os vários sistemas, né, mas o bichinho tá funcionando como deveria, principal, principal diferença, o ruído, tá muito menor, não sei se dá pra ver pela câmera, mas, o ruído tá infinitamente menor, ah, só com a troca do ventilador, e com o amortecimento dele, nas espumas, e o outro detalhe aqui, é o, nosso encoderzinho com paradas, que também faz uma diferença fantástica, na seleção dos itens do menu, e no, e no, e na digitação de nomes, pra salvar arquivos, etc, bom, tá aí, obrigado por me acompanhar nessa jornada, e até a próxima.